Música Boa tarde. No dia 12 deste mês, o Supremo Tribunal Federal em Brasília foi palco de uma das decisões mais polêmicas dos últimos anos. Por oito votos a dois, os ministros do STF decidiram pela liberação do aborto nos casos em que o feto nasce sem o cérebro ou desenvolve apenas parte do cérebro, conhecido como aborto anencefalo. O Supremo defende que o aborto, neste caso, não pode mais ser considerado crime, porque o bebê já nasceria morto ou viveria apenas algumas horas depois. Esse resultado foi de encontro ao preceito do Brasil, que é um dos países mais cristãos do mundo. Muitos movimentos aconteceram em vários estados de todo o país. A CNBB, que é a Confederação Brasileira de Bispos, se posicionou contra. No entanto, os especialistas, muitos, defendem. Hoje, aqui no Banho de Cidade Entrevista, vamos debater sobre isso. Eu converso com o médico Mário Viana, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas. Doutor, bem-vindo ao Banho de Cidade mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Romulo. É um prazer estar aqui com você. Doutor, vamos começar pela doença. O que caracteriza a anencefalia mais detalhadamente? Então, a anencefalia é uma má formação congênita que resulta do não fechamento do tubo neural na sua parte superior. O feto, quando ele está em formação, nos seus três primeiros meses de vida, 12 semanas iniciais, o sistema nervoso é um tubo que se fecha de baixo para cima. Então, se a ausência do fechamento em cima da calota craniana e a ausência do desenvolvimento do cérebro, ou parte do desenvolvimento do cérebro, significa essa anencefalia. Mas a anencefalia pode ser completa ou não? Como é que a gente caracteriza? Com certeza. Existem vários graus dessa má formação. Algumas má formações, como por exemplo a meningocele, é um fechamento parcial da coluna vertebral e que parte da medula pode estar para fora. Então, essa também seria uma má formação do tubo neural e a mais grave seria exatamente a anencefalia, que gera um desenvolvimento incompleto do cérebro e da própria cobertura do cérebro, que é a calota craniana. Seria a pior das anormalidades, que atacam o feto? É uma das mais graves, com certeza. Existem outras patologias congênitas, genéticas ou não, de origem genética ou não, com síndromes muito complicadas, com defeitos cardíacos, que também são consideradas muito graves e algumas delas até mesmo quase que incompatíveis com a vida. Mas a anencefalia, a gravidade dela é exatamente pela falta de compatibilidade com a vida. 97, 99% dos fetos que nascem com algum grau de anencefalia, nas primeiras 24 horas vão a óbito, com certeza. Existe um único caso no mundo de relato de um caso de anencefalia em que a criança sobreviveu cerca de um ano. O que é que causa anencefalia? Bom, na verdade não se tem uma causa única. Sabe-se que, por exemplo, no Brasil, a cidade que mais tem casos de anencefalia é Cubatão, no interior de São Paulo, onde existe lá, nada contra, uma grande refinaria de petróleo. E a exposição a derivados de petróleo pode estar relacionada, segundo os estudiosos, e a outras toxinas, como do próprio fumo, poluição ambiental, como já disse aqui, podem estar relacionados, o uso de drogas, a essas má formações. O senhor citou aí o cigarro. De que forma o cigarro, quando a mãe é gestante, que ela está fumando, de que forma ele pode agir e, de repente, causar essa anormalidade ou outra? Então, na verdade, o cigarro também é uma substância química, com vários produtos químicos, na verdade. Não se tem uma certeza de que forma ele altera a formação do tubo neural. E também, até, como disse aqui, algumas má formações cardíacas estão relacionadas com o fumo. Mas, possivelmente, inibindo os processos enzimáticos, a própria produção das proteínas, que vão compor o corpo daquele feto que está em formação. E como é feito o acompanhamento durante a gestação da mãe para saber, para se fazer um diagnóstico? Tem algum tipo de exame específico, doutor, ou não? Então, hoje se considera que o exame de maior acurácia, de maior especificidade para a detecção da anencefalia é, realmente, a ultrassonografia. A ultrassonografia, ela deve ser pedida no início da gravidez, né? E deve ter um planejamento, inclusive uma ultrassonografia que nós chamamos morfológica, né? Que deve ser feita na faixa de 14 a 18, 20 semanas de gestação, né? Na verdade, acaba-se pedindo uma ultrassonografia logo nas primeiras semanas de gestação e com 8, 10 semanas se repete, né? Pesquisando outras patologias também. E nessa faixa de 14, 16 semanas é quando você tem, com muita convicção, o diagnóstico ultrassonográfico. Alguns exames laboratoriais, que também são rotina e alguns serviços, mais praticados na Europa e nos Estados Unidos, se pedem dosagem de alfa-fetoproteína, dosagem de estriol urinário e outros exames, outras pesquisas de substâncias que podem apontar por uma má formação desse tipo da anencefalia. Algum feto que se desenvolve nessa característica, com essa doença, então não tem, qual é o máximo tempo de sobrevivência que ele tem? Bom, essa sobrevivência, o pós-parto, né? A vida extra-uterina, como já disse inicialmente, ela quase sempre, quase 100% das vezes, ela não passa de 24 horas, né? E ainda existem relatos diversos, né? De fetos que morrem intra-útero em função da má formação de anencefalia. Traz algum tipo de sofrimento durante essa gestação de um feto anencefalo? Traz um sofrimento tanto para a mãe, além do emocional, é claro, mas um sofrimento físico mesmo? O sofrimento, na verdade, seria mais psicoemocional, né? Não há nenhuma, vamos dizer, a não ser quando se desenvolve uma situação que pode estar correlacionada com a anencefalia, que é a polidraminia, né? Ou seja, aumenta muito a quantidade de líquido amniótico e há uma grande distensão abdominal. Isso pode causar um certo desconforto na gravidez. Mas, em geral, o feto anencefalo se desenvolve sem causar alguma dor física, né? Mas, com certeza, a dor psicológica, né? De estar gerando, quando se tem esse diagnóstico, uma criança que o médico, por dever de ofício, terá que informar à gestante, que possivelmente será uma criança inviável, do ponto de vista de sobrevivência extra-uterina, deve gerar um grande conflito, um grande sofrimento para a mulher, para o marido e até mesmo para o obstétrico que acompanha essa gestante. Agora, o feto chega a sofrer enquanto ele está se desenvolvendo no útero, doutor, ou não? Não, não há esse entendimento, né? Até porque o feto, enquanto ele está intraútero, né? Ele depende, basicamente, da mãe para a sua sobrevida, né? Não há dor, não há mal-estar ao feto, né? Na verdade, o desenvolvimento dele se faz, como dissemos aqui, por incompleto, nessa parte que diz respeito ao sistema nervoso, né? Central, no caso, a formação do cérebro e da própria caixa craniana. Trazendo para a realidade regional aqui, para o Amazonas mais precisamente, como é que está a situação de anencefalos aqui no estado? Olha só, essa é uma estatística. Nós, em geral, não só aqui no Amazonas, mas no Brasil, é um defeito, talvez, do nosso sistema de saúde. E aí, a gente conversava até antes do programa que, quase todos os temas, existe uma interface com a visão sindical, com a visão de melhoria das condições de trabalho, da qualidade da saúde ofertada à população. Falta estatística, Romulo. Eu não saberia te dizer qual é o percentual de fetos anencefalos que nascem no Amazonas. Doutor, agora, além de ser presidente do CIMEAN, que é o Sindicato dos Médicos, o senhor também é obstetra. Acompanha passo a passo muitas gravidez, muitas mulheres. Já atendeu algum caso em que a mãe desenvolveu um feto com anencefalia? Eu não tive essa experiência desagradável, né? Realmente, a frequência, o percentual de gestações que geram fetos anencefalos não é muito grande. Felizmente, é uma má formação muito grave, muito traumática, para a mãe, principalmente, e até para o obstetra. Mas eu já vi, infelizmente, nascer em maternidade, com frequência de parto muito grande, fetos anencefalos, e, normalmente, esses fetos, nas primeiras horas, quase nunca chegam a 24 horas, eles entram em depressão respiratória, exatamente porque o sistema nervoso dele central não está formado adequadamente. Enquanto ele vive intraútero, ele depende da mãe para todas as suas funções de vida. Então, a necessidade do funcionamento completo do cérebro, que você me perguntava, ela se faz necessária após o nascimento. Por isso que alguns fetos, realmente, conseguem chegar até o termo da gravidez, nascem e não sobrevivem. Então, alguns juristas e alguns médicos entendem que a gravidez de um feto anencefalo é uma gravidez que, na verdade, não existe. E um certo ministro fez até um verso, digamos assim, e disse que a gravidez, não me lembro bem, de um feto anencefalo seria um embrião de um casulo, de uma borboleta, que nunca, na verdade, será borboleta. Ou seja, ela nunca vai alçar voo. Então, uma criança é fadada de nascer e morrer. Então, é um grande dilema religioso, filosófico, e que nós, aqui no Brasil, se resolveu enfrentar, de alguma forma, a nível do que compete aos juristas. O segundo bloco aqui do Banho de Cidade Entrevista, a gente vai falar exatamente sobre a decisão do Supremo lá em permitir o aborto no caso de anencefalos. Uma pergunta bem pessoal, doutor. Durante todo esse tempo, toda essa experiência, se o senhor atendesse um caso como esse, como é que o senhor encararia? Eu acho que orientaria, difícil de fugir dessa pergunta, eu já saberia que essa pergunta, com certeza, aconteceria, que a mãe realmente interromper essa gravidez. Porque é muito sofrimento, não tenha dúvida. Ok, doutor, a gente dá uma pausa por aqui. Você que está em casa, continua nos acompanhando. Vamos para um momento. Vamos a um breve intervalo comercial e já já voltamos.